O que é que você quer se fantasiar, meu bem? Tia Alice! Como? Tia Alice, de Alice Stein. Quero ficar parecida com ela, igualzinha a ela. Como? Uma pessoa fantasiasse de outra? Marina quer dizer que gostaria de se fantasiar de alguma coisa que Alice tivesse se fantasiado. Colombina, por exemplo, que Alice se fantasiou em 1923, lembra-se? Saímos todos iguais, os homens de Pierrot e as mulheres de Colombina. Ai, que lindo! Parabéns, se é isso, né? O que eu queria mesmo, o que eu mais desejo é que as pessoas pensassem, que as pessoas me vissem e dissessem Alice. Nossa Senhora! Entenderam? Alice Marina Stein. Ou Marina Alice Stein. É isso! Eu acho que a gente devia sair desse sol. Isso deve fazer mal. Está muito forte. Onde você vai? Eu vou estar fora este fim de semana, madame? Por quê? Eu não sabia. Eu pedi ao Sr. Stein. Tenho necessidade de passar fora esses dias. Segunda-feira pela manhã estarei de volta. Vai visitar a sua filhada? E a minha irmã também. Vi poucas pessoas tão ligadas a uma filhada assim como você. Às vezes nem mesmo uma filha se dedica tanta atenção. Felicito-a pela sua dedicação. Obrigada. Nós devemos fazer o possível para auxiliar quem precisa de nós. É verdade. Lembre-se, eu quero conhecer essa menina. Traga aqui um dia. Agora pode ir. Eu autorizo. Não pense que eu esqueci o que aconteceu hoje. Uma bofetada não é para ser esquecida mesmo. Eu espero que se lembre para sempre. Se eu falo com minha prima? Se falo com o Roberto? Gostaria que falasse. Poderiam ver o tipo de pessoa que convidam para esta casa. Ou pensa que lhe daria um apoio na intriga que tentou envolver meu nome com o do Sr. Stein? Não disse nada porque não é tola. Ou melhor, não é tão tola assim. Com licença, deixe-me passar. Você tenha ciúme. Tenha inveja porque não é nada nesta casa. Engana-se. Sou muito. Bastante até. Mais do que a senhorita tem capacidade para perceber. Espero que tenha um bom fim de semana, irmã José. Obrigada, Antônio. Cuide direito da casa. E não deixe faltar nada ao Sr. Stein. Segunda-feira pela manhã estarei de volta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Adélia, me ajude a escolher um vestido para hoje à noite. Roberto vai me levar ao cinema e depois vamos jantar fora. Bem, eu não sou uma pessoa muito indicada para isso, mas eu acho que esse azul que é mais discreto deve servir. E por que eu deveria usar o mais discreto? Pelo que eu sei, às vezes Alice chegava à extravagância. Mas você não é Alice. Não seja mordagem, irmã. É apenas tema nervoso. Viu-se tão cercada de observações, de olhares, que está preocupada em corresponder à imagem fazendo uma substituta de Alice. Pois continua achando que é mais grave. Fala-se muito ultimamente desse tipo de doença dos nervos. Há especialistas, Roberto. Por que não consulta um? Ainda não vejo gravidade para isso. O Dr. Moretti virá aqui hoje. Ah, o Dr. Moretti é velho demais para essas doenças modernas. Não insista, Germana! Ela não está doente, está apenas esgotada, nervosa, mais nada.